Na cidade de Manhuaçu, um homem de 39 anos foi baleado durante uma troca de tiros. O caso foi registrado no bairro Santa Luzia. Um circuito de segurança gravou o momento da ação criminosa. Miguel Brás volta ao vivo com os detalhes dessa ocorrência. Miguel. Exatamente, Saulo. Além dos moradores do bairro Santa Luzia, moradores também de outros bairros vizinhos ficaram assustados com a troca de tiros que, segundo a polícia, foi entre gangues. Olha só, tudo foi gravado por imagens de segurança. E as imagens mostram três homens armados e encapuzados entrando, correndo pela rua, enquanto a vítima segue na direção contrária. Um dos homens armados empurra a vítima, que cai próximo a uma porta de uma residência. Em seguida, são ouvidos vários disparos de arma de fogo. Então, enquanto isso, inclusive, um dos atiradores dispara contra o homem que está sentado. Ele foi baleado em uma das nádegas e na perna direita. Depois de alguns momentos atirando, os homens deixam a rua. O terceiro suspeito sai mancando e com um objeto na mão que sugere ser o capuz que ele utilizava. De acordo com a polícia militar, testemunhas contaram que, após a troca de tiros, um carro saiu em alta velocidade. O homem ferido foi levado para a UPA da cidade. Já os suspeitos ainda estão sendo procurados pela polícia. Saulo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso. Boa noite para você e um bom descanso.